Bikka! Sim, mestres Pokémons! Hoje vamos continuar com a nossa Gameplay de Pokémon Rumble do Wii U! No último episódio, nós capturamos o Charizard e o Keldel. E hoje eu vou acompanhar vocês até o Chandelure, para que a gente possa vencer essa primeira parte do jogo. Até porque eu recebi algumas mensagens dizendo que o gameplay foi bem curtinha, então nessa a gente vai fazer ela um pouco maior, então. Bora lá? Vamos começar aqui nessa fase. Nosso primeiro adversário vai ser o Serperior. Temos algumas missões ali pra cumprir. E deixa eu ver com quem que nós vamos. Acho que é Typhlosium. É, onde o Typhlosium? Até porque ele tá aí pros recomendados, né? Então, bora usá-lo. Hum, Serperior do Jungle. Ah, essas fases são legais pra ver essas fases aqui. A gente tem que destruir o cenário também, além de vencer os inimigos. Vamos tacar fogo em tudo aqui. Corre! Haha, cara, que grito de dor! Ha, 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 ha. Termou, velho. Mano, eu tô morrendo. Agora que eu vi isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cumprimos todas as missões, ganhamos o bônus. Vamos ver quem vem pra gente de bônus. Eita, dinheiro! Sai, Charmander! Nossa, eu não fiquei em primeiro lugar, olha! Puxa! Perigo! Temos um Sceptile ali de bônus. Já vamos direto pra próxima fase. Um Lux Ray. Já que ele é elétrico. Vamos ver o que a gente vai. 226, 217... É, o Cerfere é mais forte, né? Agora veja qual é. Não vai ganhar nenhum! É, é o Cerfere é menor! Uau, é. Através... Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 E aí, cara, o Goldex ficou bem legal. E finalmente, o chefe anuncia a sua chegada! Cara, que pokémon lindo! Luxray! Ele é mais bonito do que muito lendário! Agora eu dei Last Hit, não é possível! Moedinhas, doletas... Terminamos a fase em 74 segundos... Uhul! Completamos tudo e pegamos o bônus da fase! Hora de pegar moedas! Sai! Eu acho legal que a gente ficou se batendo ali! Ah, mano! Vai roubar pra lá! Olha, não fui eu que peguei de novo o Last Hit! De bônus ganhamos um Axorus! Oh! Não esperava um dragão aqui nessa fase, mas... Que bom! Ah, olha o porquê que ele é o bônus! Salamence! Bom, eu acho que já tá mais que claro, né? Com quem eu vou! Hahahaha! 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 Tô mandando eu tocar ali, morrendo! Hahahaha! E morreu. Vou apagar aqui pra voltar. O que acontece? Você toca ali. Ah! Dá um dano em área. Que bacana! É como se fosse um especial. Tipo, nada a ver, né? Com Pokémon, mas... Bacana! Ah, e agora a gente vai juntando novamente esses... ...símbolos aí. Pra ativar novamente o poder. Que poder! E lá vem os avamentos. 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 Ué, cadê as asmas dele? Ah, tá lá. Morreu rápido. Achei que seria mais difícil. Passando os 88 segundos. Vamos ver o que mais pegamos. Não pegamos o último. A última missão. Que pena. Depois eu vou ter que refazer essa fase. Não agora. Claro. Ah, mano! Olha lá! Toda hora não sou eu que dou o last hit? Que pena. Bom, nessa fase a gente não ganhou o Pokémon bônus. Infelizmente. Ah, moleque! Ainda ganhei na cagada. Não sei quanto ganhei não, mas ganhei. Vamos aqui. Mais um terreno antes da gente ir no... Chandelure. Nessa fase a gente vai enfrentar agora um... Jumpluff. Jumpluff. Hum... Nossa, mas que opçõezinhas muito que eles estão me dando. Vamos escolher de novo lá. Isso é muito melhor. Na falta de um... Voador decente. Sweet Light and Fluffy. Eita lasqueira. Que tanto de Pokémon. Eita lasqueira... E mais uma vez... Eu esqueço que estou gravando e fico calado. E o Chefe de Quase apareceu Jumpluff, uai, não era Jumpluff? Altária? Ah, eu achava que era... Ah, então tá. Melhor ainda... Jurava que era um Jumpluff. Bom, passamos em 47 segundos... Quê? Nossa, que tanto de missão que eu não pedi. Hahaha, eu acho que essa foi a pior fase que eu fui até agora. É, e não fui eu que dei o último vídeo de novo. Melhorzinho desses aqui que eu fiz o corte. Essa aqui foi ruim, hein? Deu ruim. Graudon? Hum... Fada... Não tá fada. Só planta. Não tá fada. Não tá fada. Não tá fada. Tô achando que isso é uma peça mistura daquele poquinho. Ou não Ficando bom Quebrar esse bíceo Agora vem o chef Ah, nessa é o bravo mesmo Com glaiscos Era um glaisco Nossa, morreu rápido É isso mesmo, produção? Vamos voltar, né? 66 segundos de fase Vamos ver se mentira Não cumprimos um de novo Eita, lasqueira Tô vendo que vou ter que fazer essas fases de novo depois E pra variar, não fui eu que dei o último hit Olha, ele deu King Até que não foi tão ruim E a última fase De Tor-Terra Estranho, né? Não foi o lendário Que foi o último aqui O inicial Bom, Tor-Terra E do King, né? Ou Ah, bora zoar então Bora zoar Porque, querendo ou não O Kombi é inseto E o Tor-Terra é planta Eu devo ter alguma vantagem Olha aí, olha Olha o Kombi destruindo Ah, moleque Mexe com o Kombi Pô, galerinha Vocês que estão assistindo Se vocês tiverem o Wii U aí E tiverem também o Pokémon Lama Já é marcado a gente jogar aí, ó De duas, três pessoas E a gente gravar Estão todos convidados Não prometo ficar conversando durante a gravação Que eu sou desses Medi-chan Espera, não acabou ainda não Tor-Terra Voando também Bonitão, Tor-Terra Mano O Life Game não desce Ai Jogou pra longe Tô tonto Olha isso, mano O Life Game não desce E tanto que o Groddle foi fácil Eu tô até rebosto Deixa eu pegar aqui E ver se eu ativo meu especial Mano Mano Tô torco Não tá atacando Ai Sai Morri E morreu E eu apertei o botão errado Eu ia comprar pra continuar Acontece, né? Bom, agora nós vamos de novo E esse Tor-Terra vai ver Que bom pra tosses Sim, eu vou concumbir de novo E essa aí E se você for Grab it E go E se eu for mammose Corre! O ataque aumentou! Cabulete! Essa briga é diferente. E lá vem a torterra de novo. Agora sai a morrer, bichão. Deixa eu limpar um pouco essa fase antes de só nele, né? Hum, que bicho o mesmo tempo, mano. Eu acho que esses rotos tão brincando mais life do que a torterra. Ah, bichão, não sai morrer agora. Tem um do meu parceiro morfim. Eu tô a caminho disso também. Cara, olha o like do torterra. Presta atenção nesse like. Quantas barras de life os troços tem? É louco! É louco! Toma especial na orelha! Toma, toma, toma! Toma, toma especial! Ó, bichão! Rá! Toma especial de novo! Mano, olha lá! Especial não ganha nada, bicho! Que loucura! Que loucura! Você vai morrer agora, bichão! E eu vou citar o último... Mudei! Que inferno! Mas morreu! 197 segundos, ah, nunca estou absurdo, olha lá, sabia que não ia dar tempo de fazer tudo isso. Bom, pelo menos o dinheiro é meu. O last hit foi o do Jumpluff, mano, que pauleira é esse Torterra. Eu vou voltar aqui depois, porque com certeza eu vou querer ele pra mim, ué. E de lavada nós ganhamos dessa fase, o nosso poderoso Kombi. E agora, finalmente, vamos ir pra fase do Chandelure, pra vencer essa primeira parte aqui do jogo, pra podermos continuar no modo história. Ví que chingue, mano, que bonitinho. Ele é fogo, então, enterra. Qual desses dois é mais forte? Esse aqui. Go big and go home. Go big and go home. Veja o que é mais forte, porque não tem isso, porque eu amo. É, meu Muskquake está destruidor. Muskpower, aliás. Que isso mano? Eu virei um Godzilla! Que roubo! Mano, que bonitão que ele fica grandão! Continuo! Da ferro! Vocês já viram aquela expressão... Feliz igual o Pink no lixo? É tipo isso! Show, mano! Show, show! Gostei muito desse negócio! Vá vir o Sheck agora! Venha, Vickichiro! O Pokémon da vitória! Da minha vitória! Eita! Ha, mulher! Godzilla King! Se o Last Hit agora não tivesse sido meu, não vai ser mais nunca! 86 segundos pra terminar a luta fase! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A barra! Que caramba! Dá para não perder dinheiro! Mas, olha, você vai eliminar os dois anos. Vamos lá! Muito bem! Você vai eliminar os dois, aliás? Tão bom! A CIDADE NO BRASIL Mano, esse eu e o Lorde crescer daquele jeito, vai dar a tela toda? Pokémon Outrange Cara, olha o Kingler do meu lado, tanto que ele tá bonitinho também Hahaha, muito legal, Kingler! Ele é o Miser! Eu gosto de esmeralda! Esbrida! Ativar a CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, acho que é a fase com mais lei do mig até agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Arkions O primeiro passa no Pokémon Não, 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 não. Morre Feliz 89 segundos, passamos E pra variar Não pegamos o bônus O final foi pra quem? Ah, foi pro King Larry É É, isso é melhor, né? E finalmente O chefão Nós estávamos correndo atrás dele Chandler Bom, como ele é Fogo Acredito que a melhor opção Seja a água De novo Haunted Playland Uh, música de suspense Ah, são pokémons fantasmas aqui Uma vez Mas não tem Não, não, não Na praia E agora Apsos Apsos Sabe aquela hora que você aperta o botão na hora errada? Foi eu agora que eu vou namorando especial Ha 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 Apsos Vamos lá. Vamos lá. Que bonitinho. Xaneloi chegou para o combate. Vamos lá. Vamos continuar na pose especial. Bonitão ele. Ai Eu já morri 145 segundos Ah, meu amigo Olha o tanto de coisa que não pegamos É, acho que nessa fase Deu só pra mim mesmo Um bannet? Por que não é um mega bannet, não é? De lavada normalmente nós ganhamos essa fase do jogo Por que? Ele deveria continuar jogando lá Vamos ver como eles podem chegar Cara, isso é um kill nem um white, não é? Olha só os mistérios se revelando para nós Bom, e assim nós derrotamos aqui o Chandelure Que era o nosso alvo aqui dessa Dessa nossa gameplay Eu não vou continuar agora Vamos continuar na nossa próxima Oportunidade E não se esquece de se inscrever Para você não ficar de fora No lançamento dos nossos próximos vídeos Também pode nos seguir Nas nossas redes sociais Eu vou ficando por aqui E obrigado por você ter assistido Nosso gameplay Eu te espero no nosso próximo gameplay Não esquece de deixar aí nos comentários O que vocês estão achando Se vocês querem ver a gameplay De algum jogo em específico E logo logo vamos começar Outros tipos de gameplay Aqui no canal E logo logo vamos começar